Um abatedouro de frangos foi multado em quase 200 mil reais por poluição e intervenção em uma área de preservação permanente. Isso ocorreu no município de Pará de Minas, no centro-oeste. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, a fiscalização foi motivada por denúncia nas redes sociais de que a empresa estaria descartando dejetos avermelhados, parecidos com sangue, em um curso d'água da cidade. Bem, no momento da inspeção, a polícia não encontrou esses dejetos no Rio, mas constatou que o abatedouro mantinha uma lagoa de resíduos sem impermeabilização adequada em uma área protegida e sem autorização. Com base nas irregularidades, foi aplicada uma multa de 186.109 reais. O nome da empresa não foi divulgado.